Ah, a Lauren se arruma toda pra aparecer e eu nunca me arrumo, mas continuei nesse canal. Oi, Val! Oi! Vamos lá, então? Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece, eu sou a Pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta, produção! Olá, gente! Quarta-feira, quarta-feira é dia de vídeo novo nesse canal e se você não é inscrito, gente, se inscreve aqui nesse canal, dá seu like, dá uma olhadinha nos vídeos. Tem mais de 60 vídeos, eu acho, acredita, gente? Caramba! Tem mais de 60 vídeos, nem eu acredito, mas segue lá. E hoje tem uma participação especial nesse canal, né? Essa semana, a Laís e o Thiago, que são meus amigos lá de São Bernardo, vieram aqui em Minas, ficar aqui uma semana conosco. Estão tendo o grau que é aqui, terça-feira fez 37 graus, pra eles dar uma sentidinha. E a gente pensou, por que não a gente falar, né? Sobre gravar um vídeo sobre arte e adoração, né? Sobre arte e o crente, que é uma coisa que a Laís está muito envolvida, que ela, né? Deus deu esse dom pra ela. E a gente pensou em gravar um vídeo sobre isso, eu acho muito legal. E vou deixar ela falar um pouquinho. Mas eu queria saber. Top! O que você acha sobre a arte? O que é arte? Arte na igreja? Legal! Bom, durante muitos anos, gente, a arte pela igreja foi considerada como algo muito próximo. Tanto é que se a gente for olhar pra história, principalmente na Itália, né? Sei do berço da arte, muitos grandes artistas, eles faziam esculturas, pinturas, capela, toda pintada, esculturas enormes, que dá pra ver os músculos, e isso tudo é arte. E aí, ali, houve um momento de romper aonde eles começaram a transformar a arte como o homem, o centro do universo. Existe uma parte da história na arte que fala como o homem, como o centro do universo. E ali, a igreja expeliu a arte e colocou isso como algo profano. E todo tipo de arte, né? Todo tipo de arte. Seja pintura, escultura, enfim, dança. É, profano foi colocado. Que antes era tido como uma coisa muito boa, porque a gente vê muitas igrejas pintadas com ouro, né? Se você não conhece, né? Tiradentes, ouro preto, lá tem muitas igrejas que tem esse estilo. Foi as cidades que eu conheço, né? Certamente tem um monte de... Paraty, são cidades históricas que carregam essa arte, carregam essa história, e a igreja colocou como profano. Aqui eu não quero colocar nenhuma culpa e peso de culpa na igreja, porque na verdade a igreja só se perdeu com o fato de que a arte não é profana, mas colocar o homem como centro, aí está o erro. Sim. Né? Mas foi uma forma em que o mal conseguiu distorcer na mente da pessoa e tomar pra si algo que é totalmente de Deus, né? E por que é totalmente de Deus? Pra onde a gente tá tirando isso? Gênesis 1 inteirinho demonstra o maior artista do universo, que é Deus. Gente, de verdade, assim, se você não crer que Deus é o maior artista do universo, abre no Google e coloca passarinhos. Gente, eu acho que tem alguns bichos que Deus tava inspiradíssimo pra fazer. Aqueles macacos bundundinho com a bundinha vermelha. Deus tava inspiradíssimo pra fazer. Hoje eu vi uma coruja ao vivo. Não é lindo? Gente, o pincel de Deus tinha que estar muito bonito ali quando ele tava pintando essa arte. Né? Então o maior artista de todos, do mundo inteiro, é Deus. Sim. E Gênesis fala que ele nos criou imagem e semelhança. Então uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui é que todos nós temos o fluir e a criatividade de Deus. Sim, até mesmo porque é exatamente isso. Deus, ele é um Deus criativo, né? Que nos criou e ele é um Deus criador. A criatividade nada mais é do que nós termos, nós criarmos algo a partir do nada ou a partir de algo. Então nós usamos a criatividade. Então quando Deus sopra em nós o folhinho de vida, ele sopra em nós um pouco da sua criatividade. Por isso nós podemos criar em todos os âmbitos, né? Então assim, a Laís é uma artista. Então ela cria na arte. Eu posso dizer que eu sou uma artista talvez na arte da palavra. Então vou criar através da palavra. E até esse vídeo, né? Ele está sendo criado, é um conteúdo criado. Nele há criatividade. Sim, na cada vocação, em cada profissão, de certa forma, tem ali um pingo de criatividade à mão do criador, né? Que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu queria só fazer um... Falar pra galera, né? Eu não sei quem tá assistindo sobre essa questão do profano e do sagrado. Porque muito tempo atrás, ainda hoje, né? Talvez, não sei. Não sei aí como você tá, como você pensa. As pessoas pensavam muito que existem coisas que são sagradas e são pra Deus e outras não. Então assim, por muito tempo a bateria era profana. Era como se fosse algo criado para o rock, para o diabo e não para Deus. Sendo que eu entendo que todas as coisas foram criadas por Deus. Deus deu a inteligência o homem pra ele criar todas as coisas. E a partir do tempo que nós utilizamos aquilo para a honra e glória do Senhor, aquilo se torna santo, né? Não adianta a guitarra ser consagrada ao Senhor se o músico não é consagrado ao Senhor. Então, só pra... Porque ela falou dessa questão do santo e do profano, pra vocês entenderem um pouco. E até na Bíblia fala isso, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Cara, se... Aonde tá o seu coração? Sim. Do que você tá criando? Aonde tá o seu coração? Qual é o centro do seu coração dentro disso, né? Então, isso é muito importante. E aí, outro ponto que eu acho muito, muito, muito legal sobre a arte e a criatividade, é que na criação, Deus ali é um artista. Sim. Gente, as árvores. E você vê que ele é um artista que carrega em si ali uma linha muito parecida de uma coisa a outra. Se você vê um pulmão e você vê as raízes de uma árvore ou os galhos de uma árvore, você fala... Que coisa linda! Muito parecido. E aí, tem uma parte que eu não sei se o ser humano, ele não quis entender, se o diabo não cegou ou se a gente não percebeu. Mas em Gênesis 2, 20 fala que, desse modo, um homem nomeou a todos os animais, rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as férias. O que eu quero falar aqui pra vocês sobre essa questão da arte é que Deus pegou o pincel dele, criativo, criou o mundo todo e entregou o pincel na nossa mão. Uau! Sim. Quando ele fala homem nomeio, ele, gente, ele deu esse poder, ele entregou... Use a sua criatividade. Cara, use a sua criatividade. Use a sua criatividade. Olha o que você associa com isso, o que você pensa sobre isso e expõe... Isso, é isso, entende? E por que eu tô apertando tanto na tecla de arte com criatividade? Porque muitas pessoas hoje, elas não vivem uma vida que tem a arte junto e que acha que a arte é só o cinema ou só a música, porque não se acham capazes. Ah, não, mas pintar não é pra mim, pintar é pra criança. Não! Cara, é pra todo mundo, é uma forma de relaxar, uma forma de estar bem, é uma forma de você entender processos, né? Uma vez em conversa com você, não sei se você lembra, que eu falei, cara, a gente pintar ensina a gente a entender quando a obra está pronta. Sim. O artista sabe quando a obra está pronta. O artista sabe quando a obra está pronta, gente. E é interessante isso, porque a arte, ela tá ligada a muitas coisas, né? Assim, talvez a nossa mente foi fechada há muito tempo com uma arte pra pintura, né? Mas a pessoa que é um tatuador, né? Ela é uma artista. Eu faço muito letra, né? Não sei, nem vocês sabem disso. É, gente, é muito bom, certo? Mas eu faço alguns letras e talcolagem, eu gosto disso. É uma área da arte, né? Teatro, música, também gosto disso. Eu tenho um fio da arte em mim, eu acho. É isso aí. Eu acho não, tem certeza. Tem sim. E às vezes você, né, pode ter uma arte na música, às vezes é um outro tipo de arte, de escultura, às vezes não é uma pintura em si, como ficou famoso, né? A pintura, mas um outro tipo de arte, com massinha, né, de modelar ou cerâmica. Eu não entendo nada, mas eu sei que... Biscuita até, tá fazendo o maior sucesso, os bonequinhos cabeçudos de biscuit que o pessoal faz. Crochê. Crochê, bordado, eu faço bordado. E tem muita gente, com gente velha, cara, é uma delícia, é super bom. A idade chega, a idade chega, Max. Você vê assim e fala, ai, não vi, não. A idade tá... É de dentro pra fora. De dentro pra fora. Tá ali. E aí também, caminhando um pouco mais específico para a arte, eu queria falar de uma parte da Bíblia que tá lá em Êxodo, né? Em Êxodo 35, 35 fala, todos estes, quem? Tá aí escrito, deu capacidade para realizar. Quem deu capacidade? Deus. Deus deu a capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos. Ah, gente, parou, né? Projetista, bordadeiro de linho fino, fio de tecido azul, roxo, vermelho, como tecelões. Eram capazes de projetar, executar qualquer trabalho artesanal. Sim. Cara, isso é muito lindo. E é interessante porque, assim, esse texto de Êxodo, ele tá no contexto da construção ali do tabernáculo. E aí, Deus entende que assim como Arão tinha responsabilidade sobre os levitas, né? E ali ele tinha aquela vocação e os levitas tinham que ser ungidos pelo Senhor e capacitados para aquilo, Deus entendia que cada cortina, né? Que estivesse no tabernáculo, cada ponto artístico que estivesse no tabernáculo, também a pessoa teria que ter a mesma unção que o levita, né? O mesmo espírito, o mesmo cuidado que o Arão ia ter com seus levitas, com seus sacerdotes, o artista também tinha que ter. E foi a primeira vez, a gente tava falando isso antes, a primeira vez que o Senhor deu essa determinação, né? Capacitou pessoas pra isso, né? E não parou ali, né? Ali, de lá veio uma geração, né? Nós somos todos descendentes dessa geração. Por que que ele levantou essas pessoas? Pra ali levantar um templo, pra ali levantar a obra dele. E creia que Deus está levantando pessoas pra que a obra dele continue na esfera da arte. O diabo tá tentando pegar a arte pra ele, mas a arte não pertence a ele. O maior artista é Deus, né? E se você hoje tá pensativo, se você acha que é, não é, olha Deus ali no seu coração ao chamado de Deus. Por muito tempo eu trabalhei com coisas que não envolviam a arte e eu entrei na arte como uma forma de relaxar. E ali eu vi um espaço pra levar Jesus. E hoje eu faço cadernos pra pessoas que não creem em Jesus, mas eu levo ali o amor de Jesus. Eu vou deixar aqui o Instagram dela aqui, a produção vai deixar, se você quiser fazer alguma encomenda, né? Alguma coisa. Tá, tem bastante coisa. Eu vou mostrar um pouquinho depois, pela casa que tá espalhada. E isso me dá muita alegria, porque eu acho que é uma oportunidade de nós levarmos Jesus, levarmos as verdades de Jesus, não abrimos mão disso e amarmos as pessoas que ainda não amam Jesus. Sabe? Então é uma oportunidade muito boa e a arte leva isso de uma forma muito leve, porque pertence a Deus, não pertence a, gente, não pertence a mais ninguém senão a Deus, que é o maior artista, sabe? Então tá na hora da gente se levantar quanto a isso. Essa esfera é nossa. E como que, assim, uma pergunta que talvez você esteja fazendo, né? Como que a gente pode inserir, então, a arte nesse ambiente, né? No ambiente do templo, no ambiente da igreja, talvez numa célula. Como que você acha que isso pode ser inserido de uma forma sadia, pra que as pessoas entendam que aquilo também é uma forma de adoração, de expressar Jesus e não como levando o mundo pra igreja, né? Como talvez a dança passou muito isso, quando a dança começou a ir pra igreja, né? Levando o mundo pra igreja. Como que você acha que a gente pode inserir isso? De uma forma sadia, né? Sim. Legal. É, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é orar, parece meio óbvio, mas nós entendemos que quem convence o coração dos nossos líderes, pastores e igreja é o Espírito Santo. Sim. Ponto, né? E nós cremos que é da vontade de Deus esse agir nessa esfera social. Sim. E nós entendemos que a igreja é um local hiper alegre e criativo. Nós estamos felizes porque ele vive. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente orar quanto a isso, pedir pro Espírito Santo convencer os corações e o segundo passo é respeitar a sua liderança, conversar com a sua liderança abertamente sobre isso, de forma bem madura, né? Mostrando ali outras igrejas que fazem isso e não como uma forma de cópia, mas uma forma de inspirar. De inspirar, de inspiração. E eu acho que o terceiro passo é pegar, por exemplo, a igreja onde eu vou hoje, a gente faz em noites de adoração, pintar mesmo com spray, pintar com aquarela, dá muita liberdade. Esse é um perfil muito forte dos nossos pastores hoje, da onde a gente vai e é maravilhoso. Mas eu já estive em igreja que isso não era muito forte. Mas isso também não fazia com que o meu coração se entristecesse, ficasse mal e eu usasse isso como uma desculpa. Eu não me colocava como vítima da situação. Não era uma visão muito forte do pastor e glória a Deus, cara. Ele foi uma benção na minha vida. Então eu ia pra galeria e desenhava lá. E glória a Deus. E tipo, o que importa é a palavra do Senhor ser entregue a quem tem que ser entregue. Falar o que o Espírito Santo quer falar aos corações. E uma forma também que eu incentivo, se você tá pensando em fazer isso hoje, quanto à arte, em pintar, por exemplo, artes... A gente fala muito de artes proféticas, né? Cara, ore, veja a arte como uma forma de intercessão. Sim. Muitas vezes o Espírito Santo me acordava à noite, a ore por essa pessoa. E eu falava, vou orar, Espírito Santo. Eu vou orar e enquanto eu estiver orando, eu vou pintar. E muitas vezes eu entreguei a arte profética e assim, já aconteceu da arte ser abstrata. E a pessoa fala, eu sonhei isso essa madrugada. E eu falava, mas o Senhor me confirmou que isso quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer isso. Então o Senhor quer falar conosco, sabe? O Espírito Santo quer tocar nos nossos corações. E eu creio que é da vontade dEle que a arte seja devolvida a Ele. Que na verdade a gente não tem que devolver nada. Já é dEle? Já é dEle. Sim. Já é dEle. E eu acho que, na verdade, se nós formos pensar, todas as esferas da nossa sociedade, por exemplo, a política. A gente precisa de cristãos que sejam verdadeiramente cristãos ali. Que creem no Espírito Santo. Que buscam o Senhor para estar sensíveis ao que Deus quer naquilo que eles vão fazer. Nós precisamos de cristãos autênticos na arte. Que estejam atentos àquilo que Deus quer fazer naquele lugar. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer na moda. Que são ambientes que, infelizmente, o diabo distorceu. E a gente acha que isso não pertence a nós. Mas, na verdade, nós somos os mordomos daquilo que o Senhor criou. Como nós falamos em Gênesis. É isso aí. Como você falou, o Senhor nos deu essa mordomia. Nós temos que cuidar daquilo que é nosso. E a mordomia não é só a natureza. Não é só os outros. Mas tudo aquilo que o Senhor nos deu. Que Ele permitiu que nós estivéssemos vivendo e nos movendo nisso. Então é muito interessante. Eu acho também que, às vezes, para nós colocarmos a arte na igreja. Além de nós orarmos e tal. Buscarmos isso. É nós começarmos. Sabe? Comece. Se, às vezes, tem só você na sua igreja que gosta desse tipo de coisa. Que quer fazer... Às vezes é no Instagram que você vai começar fazendo uns rabiscos. Que você está expondo no TikTok, no Reels. Mas comece a fazer. Esteja em oração. E se for da vontade do Senhor, isso vai se estender à sua igreja. As pessoas vão ver na sua arte. Vão ver em você que você está fazendo isso para o Senhor. E foi levantado para isso. Sem ser de uma forma forçada. Acho que tudo que é forçado vai contra a palavra de Deus. Porque o Senhor não trabalha em cima disso. Está fazendo rebelião. Da rebeldia. E eu acredito que o Senhor também tem despertado uma nova geração. Uma geração de líderes, de pastores, de igrejas que tem uma visão além das quatro paredes. E entende que é nosso lugar ocupar os lugares vazios que estão pelo mundo. Se nós não ocupamos, o diabo vai ocupar. Outras pessoas vão ocupar. E é mudar a mente também. Porque quando a gente fala de arte, de dança e pensa. Nós estamos trazendo o mundo dentro da igreja. Na verdade, não. Isso sempre pertenceu a Deus. Sim. É nosso. A gente que estava querendo entregar. Acho que deu mole. Só que é nosso. É. Deu mole é nosso. Só que não. Isso pertence a nós. Gente, Gênesis está aí para mostrar isso. Êxodo está para mostrar isso. Existem várias partes da Bíblia que mostra sobre dança, artistas, expressões. Sim. Nós é que entregamos. Porque, na verdade, nós não estamos colocando o mundo dentro da igreja. Nós estamos retrasendo a origem do maior criador do mundo ali dentro da arte. Então, isso pertence a Deus. Isso é dele. É da igreja. Da igreja de Cristo. Sim. Então, nós não permitimos isso. Porque nós fomos criados para criar. Sim. Nós fomos criados para criar. Nós fomos criados para produzir. Então, isso não pertence ao mundo. Verdade. Então, não fique parado. Produza. Busque no Senhor. Se você gosta de artes, em qualquer âmbito que a arte invade. Busque isso no Senhor. Ore ao Senhor. Fale isso com as pessoas da sua igreja. Às vezes, tem muitas pessoas que pensam como você, mas ninguém está falando. Uma coisa que eu sempre tenho falado, que Deus ministrou o meu coração, é que a dedução impede a comunicação. Você está deduzindo que o seu pastor não gosta. Você deduz que a sua pastora não gosta, que o líder não vai gostar disso. E aí, você não vai falar com ele. E, às vezes, vocês estão pensando a mesma coisa. Então, converse, ore e seja levantado para se mover através da arte na sua igreja, no seu trabalho, onde você está, para honrar a Jesus, honrar a pessoa dele e levar ele, revelar ele a outras pessoas também. Com certeza. Vai ser uma bênção. Fomos criados para criar. Criados para criar. Gostei. Gente, querida. Vai embora amanhã. Vai, gente. Mas é um prazer. Vai ficar eternizado esse momento. Verdade. Vai ser bom demais. Foi muito bom esse papo, né, gente? O vídeo já está muito grande. Mas assistam. Assistam até o final. Gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Comenta aqui o que você achou. Não esquece de seguir a Laís lá no trecho de amor, que é o Instagram que ela mostra a arte dela, que ela fala sobre isso. É muito legal. Faça sua encomenda. Envia para todo o Brasil. Sim. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse bate-papo, tá bom? Muito bom. Muito obrigada a você. Gostou de participar, amigas? Sim. Gostei demais que essa mensagem seja levada de verdade. Porque a gente precisa parar de entregar para o diabo que já pertence a nós. É verdade. É verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoada em nome de Jesus e até mais. Tchau.